Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, bora lá então continuar aqui em Wreckfest. Vamos continuar aqui a nossa carreira. Bora lá, vamos a isso. Ora, o que é que temos que fazer agora aqui? Aqui não dá. Este também não dá. Vamos para este. Evento de 6 corridas. Uau. Espera aí. O veículo não é elegível. Fala o tipo de carros que vão estar aqui neste evento. Ok, ocorreu um erro na aplicação. Espetacular. Sim, sim. Brutal. Ok. Começamos bem. Novamente. Novamente. Minha questão aqui é, qual é o tipo de veículos que vai aparecer aqui neste... Nesta corrida. Desculpa. Não podemos ir com um carro qualquer, não é? Vamos com um carro muito fraco. Obviamente perdemos. Ah, estás a brincar comigo? Eu não vou com este carro, não é? Isto é ridículo. Gostei de arranjar outro carro. Está desbloqueado. Será que este carro dá? Só que nós queremos. Vamos. 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 Eu não estou a perceber. É. Qual... É o tipo de carro que nós precisamos. Vamos. Classe B. Ah, isto diz aqui. Ok. Classe C. Dizemos de um veículo classe B. Ah, isto é um veículo classe B. Ok. Isto também é veículo classe B. Ok. Ok. Bom, este acelera bem. Classe B... Hum... É classe A. Também é A. Ok, então... Eu acho que vamos comprar este aqui e vamos melhorá-lo. Já não nos resta muito dinheiro. O veículo não é elegível. Como assim? Primeiro era. Agora já não é? Se calhar é por nós termos feito... É por nós termos feito modificações ao veículo, com certeza. Espera lá. Desculpa, amigos. Não queria comprar, eu queria... Modificar. Isso assim perde muita aceleração. Será que não podíamos fazer mesmo modificação em um novo veículo? Opa, a sério, enganei-me. A sério, enganecei, por amém. Espera, faltou o último. Opa, assim não estou a entender. Por que é que ainda assim o veículo não é... Ok, não estou a entender, sinceramente. O que é que temos de fazer aqui para que... O que é que o veículo não é elegível? Será que isto se passou da cabeça ou sei lá? É que este carro é uma porcaria, meu. O carro é mesmo uma porcaria. Olha, vou tentar com este. Não percebi porque é que o carro não deu. Esquece lá. Este carro, sinceramente, não dá. Este não dá. Este carro, tentar as rodas, não... Esquece, não vai. Eu tenho mais veículos do que isto, meu. Será todos os veículos? Veículo não é elegível. Será que está para eu vender este carro? Será que agora não tem ninguém para comprar outro? Será que agora não tem ninguém para comprar outro? Opa, sério? Isto ia dar para eu vender os carros, não é? Acho que era interessante poder vender os carros. Agora apenas os elegíveis. Então, se isto é elegível, porquê é que não dá para escolher este carro? Opa. É pá, sério? Como assim? Bom, agora estou completamente perdido. É pá, eu não posso ir concorrer neste evento. É impossível. Com este carro não dá. Aqui já dá. Porquê? Ah, não percebi. Ah, aquilo mostra ali. Então não vou àquele concurso ali. Não vou àquela prova. Bom, bora lá então. Vamos ao evento. Finalmente. Finalmente. E aí Olha para este cara do otário Vamos colocar no pior sítio Ai 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 Vamos lá. Porque este carro não é grande coisa, sinceramente. Acho que é o pior que eu conduzi até agora. Mas enfim. Bora lá continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Como é que é Francisco? Tudo bem, mano? Como é que é Francisco? Agora sim, desculpa lá. Não prestei muita atenção no que estavas a dizer. Porque estava a conduzir. Isso é que interessa, meu. Bom, bora lá. Mais uma... Mais uma corrida. Está tudo. Está tudo ok. Fiz, fiz. Fiz live à tarde. Pá, hoje tive de folga e tinha tempo. Apeteceu-me jogar. Por isso, olha, fiz live. Tchau. 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 Já falo contigo, Francisco. Vamos só terminar aqui a prova, senão... Tchau. 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 Estou a trabalhar, mas vi passar o aviso. Ah, sim, sim, sim. É isso. Pá, hoje estou de folga. Estive de folga. Por se eu me jogar, então aproveitei. Para jogar um pouquinho. Continuando, bora lá. Tchau, tchau. 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 Muito mais esta curva. Bom, eu tentei não ir pelo outro lado, mas isto ia-me custando, porque aquele lado é um bom atalho, porque estamos ali muito tempo, enfim, correu bem. Ok, faltam duas provas para terminarmos. Tchau. 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 Ainda estamos sozinhos. Tchau. Tchau. A concorrência ficou para trás. É bem. Continuando. Falta a última prova então. Tchau. 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 Abertura 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 Exi Abertura Boa, mano. Que grande sorte mesmo. O que é que falta fazer mais? O que é que vai dar? É com limusine. O que é que vai dar? 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 O 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 que vai dar? Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Ah ok, era para terminar no top 3, ficámos em terceiro lugar. Muito lento este carro, muito lento mesmo, mas enfim. Desde que tenha conseguido, fiquei 100 pontos, ok, completamos. Boa. Não vai dar stunts. Hum, stunts. Calimusino também. Mas é maluco. Não. Todos são elegíveis, porque é que isto está? Ei, isto é uma máquina, aquele carro. É. 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 maluco 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 e temos quase que uma volta de vantagem ok conseguimos e vencemos o título vencemos máxima categoria ah não, no décimo final maluco maluco foi pro pouco maluco 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quase tenho que parar o carro para conseguir dar a curva aqui. Que cara do otário, meu. O carro não vira. 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 Ok próximo Vamos aqui a este O truco vai ser o mesmo O que seria? Bom, já estamos a receber muito dano É melhor já não meter tanto com eles Deixá-los destruírem-se e depois entramos nós Nós precisamos ter contacto O truco vai ser o mesmo O truco vai ser o mesmo O truco vai ser o mesmo É bom Ok Primeiro lugar Bora lá Mais uma Música Amém. 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 A sério, amém. 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 A mais alguma? Assim. A mais alguma? 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 Ok. 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 Amém. 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 Com que caraças. Aquela normal tinha de aparecer logo ali. Mesmo no fim. Estava a ver que ia perder ainda. Quatro. Está tudo fechado. Vamos de ir para aqui desta de quatro. Este ou este. Este carro. Tem muita aceleração. Mas ele não é bom. A travar e etc. Etc. . 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 Opa! Opa! Estava mesmo a ver, meu! Burro, meu! Ok. Próximo. Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tranquilo. É a última? Não, faltam duas ainda. Tranquilo. 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 O que é sério? 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 E é só carros destruídos por meio da pista, meu. Já sabia que ia bater, não posso andar no meio da pista, mano. Fogo a sério, pô. 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 E primeiro... É isto? É... Corrida de caravana. Vai dar peixe burros. Opa! 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 Obrigado! Opa! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Fiquei em primeiro ou em segundo? Primeiro, foi mesmo por pouco, ok. Continuando... Qual é que tem mais força? Este não, este é este. Mais um evento de destruição. Como sempre, eu vou esperar que eles destruam eles próprios. E depois entro eu. Ou talvez não. Não. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Ok, já houve contacto. E a roda do lado direito. Tchau, tchau. Ok, falta um, falta um, falta um. Já não? Já não? Maluco, andas a fugir, 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 fugir. Fala lá, queres terminar isto ou não? Ainda não? Fogo, aumentar preço, fugir, 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 fugir... Ora bem, o que é que há aqui mais? Epá, há 8 voltas, não me apetece fazer isto não. Gosto de provas mais pequenas. 200, 600, está bloqueado, e aqui? É lá, a pasta humana, mano. Ele deu a curva muito bem, exceto esta parte final. Gosto de provas mais pequenas. 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 Gosto de provas. Sempre. Ok. Cesso. Agora, o que é que há aqui mais? Está aqui esta 200. Desculpa, amigos. Pela minha garganta. Tchau. 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 Tranquilo. Parecia que estávamos a fazer uma prova de NASCAR. Sempre à volta. Sempre à volta. Falta mais algum? Tchau. Sempre à volta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. carros classe A estás a brincar big bird, big bird, vai tudo com big birds é tudo big birds como assim? porque é que isto não dá? não estou a entender não é ilustível também qual é o carro que dá? aquele dá, mas este carro é uma porcaria mas não vou andar nisto, estás é maluco A301 A301? nenhum destes dá, deixa-me ver então pera lá pera aí agora não consegui a garagem não, eu queria ir à garagem vai, escolhe isto, faz-te conta que escolhes isso A301 A301 estes carros são todos muito caros então não vou fazer aquela prova eu não tenho já dinheiro suficiente para comprar nenhum veículo já comprei aquilo então esta prova esquece risca vamos a outra este dá isto também dá então vamos testar isto pela primeira vez a sério que é esta prova esta pista é terrível este carro anda para carasso é e Abertura A última chance para ultrapassar Abertura 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 Esta pista Sinceramente odeio aos pulso os caras estão sempre a pular 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 muito difícil de controlar o carro Abertura 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 Vai lá vai Ok Agora correu melhor Felizmente E atemptios Abertura Swiss Abertura Salt Abertura 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 Tchau. Ei, a sério? Ei, tenho de ir por baixo. Ei, que fogo. O carro está sempre aos pulos, meu. Pista mais otária, mano. Tchau. Valla, 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 valla. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, aquela normal. Fogo, ainda bem. Eu odeio esta pista. Fogo, vai lá, vai. Eu odeio mesmo esta pista. Faltam 2 mil... Aqui. Faltam 700 pontos. Bom, pessoal, vou ficar por aqui, tá? Muito obrigado a quem esteve aqui na live. Francisco. Estamos juntos, mano. O resto do pessoal por aí. E o pessoal também que vai ver mais tarde a gravação. Esta é a gravação, tá? Ah, enfim. Estamos aqui nos pró internacionais. Falta mesmo só... Terminamos esta e depois iremos para os World Master. Onde acredito que seja um pouquinho mais complicado. Vamos ver como é que nos vamos chafar. Enfim. Grande abraço, Francisco. Fica bem, mano. O resto do pessoal está aí na live. Fiquem bem. E até à próxima. Estamos aqui, mano.